O Jô, o moleque viu, véi. Ô, Marcelo, olha o perigo, mano. Como tá? Vem aqui, mano. Vixe, isso aqui, mano. Igual o Nói falou, mano. Ele tem aparência de menino, mas isso aqui... Ele já é, já é velho, já pode vir, pode vir. Vem, vem, mano. Não, eu vou deixar. Deixa ele aí, é pior, viado. Vem, pode vir, você tá com nóis. E o que que... Nói também tá à procura desse menino, mano. Ele tá fazendo muitas coisas aqui, nessa mata aqui, ó. Vem, vai lá, busca ele, Jô. Vem cá, você é tomado que nós não encontra aqueles caras encapuzados. Pega na mão dele. Vem cá, ó. Mas, ô, men... Vixe, meu Deus do céu. Mas, ô, men, aonde que você viu ele? Eu vi ele aqui, ó. Mostra pra nós lá. Calma, não precisa se assinurar, não. Pode vir agora. Rapaziada, ele viu um menino de onde eu tô falando. É que isso tá foda, mano. Eu tava lá. Oi? Aí eu desci aqui. Aí eu vi o Rabel andar pra cá. Aqui na árvore. Aonde você... Ô, men... Tá aqui, ó. Aí eu... Aí eu cheguei aqui, assim. Ali, ali. Ali, ali. Jogou alguma coisa lá, mano. Aonde você viu ele? Eu tava aqui, assim, ele tava ali. Aí eu subi aqui, ele puxou ver o pé. Mãe, você chora, mano. Tá, Jô, ô, o moleque... Vixe, o que que é aqui lá, mano? Que susto, mano. Passou ali o bagulho no alto, você viu? Vem cá. Você vê agora, mano. O que que a gente vai fazer, mano? Ah, Jô, a gente não conhece o menino. Deixa ele ir embora. Você vai embora por onde? Pra aqui ou lá? Pra aqui. Deixa ele ir. Vamos levar ele até ali, mano. Vai só ter ali na frente, então, mano. Vamos lá, Jô. A gente vai levar ele até ali, mano. Que o bagulho é o seguinte, Marcelo. A gente vai voltar, eu vou encontrar esse menino. Porque eu peguei ele, ele escapou, mano. Eu não queria falar isso aí pra você. É, ô, como é que você vem aqui sozinho? Você nunca ficou sabendo desse menino aqui? Não, eu ia vir aqui fazer. Então, agora você já tá sabendo e começa a falar pras outras pessoas, velho. Caramba, velho. Ó, o menino é muito esquisito. Quem vê, não tá acostumado. Vem, eu pode vir. Vamos dar uma acelerada no passo. Tem que ficar ligeiro, Marcelo. Isso aqui, ó. Tudo ele conhece aqui. É, tudo. Teve uma vez que ele tava aqui dentro aqui, ó. Ele tava aqui dentro. Entendeu? Pode ir indo, mano. Vai levar o Citélio aí na frente. Acho que tem aqui, dá, João? Dá? Pra ele ir. Dá? Tá bom ter aqui, mano? Tá. Deixa ele ir, então. Qualquer coisa, vai correndo que ele vai tá por ali, ó. Nós vai ficar observando. Pode ir, então? Pode ir. O moleque viu, velho. Ô, Marcelo, olha o perigo, mano. Como que um moleque desse desce numa mata dessa? Pode ir ontem, mano. Meu foda, mano. Esse negócio de pipa. Eu já fui desse jeito, mano. Na minha época de mulher, corria muito atrás de pipa. Só que tem outra coisa que eu vou te falar, velho. Esse menino, né? Ele já foi embora. Eu devia ter falado pra ele. Agora ele vai falar pra um monte de gente. As pessoas vão começar a descer aqui. Você vai ver. Nossa, piada. Deu foda que se descer. Vai dar pra... Toda vez que a gente acha essas coisas gravam, o povo vê, começa a vir atrás pra ver se é. Aí, na hora que começa a dar ruim. Se você não começar a encontrar gente aí agora diferente, Jô... Não, pô. Por que que nós chegamos agora, Marcelo? Ah, Jô... Mano. Vamos só chegar, só até aqui. Você vai ver. Você não vai começar a vir gente aqui do nada. O povo é curioso, mano. Você vai ver. Deixa eu ver se eu encontro ela ali naquela foto aqui. Sabe quem vai estar aí? Rapaz, viada do céu, mano. Nunca imaginei que eu encontrá um menino aqui. O Jô vai entrar lá dentro. Galera, olha pra você ver que lugar esquisito. Pera aí que eu vou por aqui, ó. Nada? Engraçado, mano, que de mim... Deixa eu falar mais aqui. Parece que ele tá lá no povo, mano. Pera aí, eu vou pra encerrar. Engraçado que de mim, ele tava me atacando. Agora ele tá me vendo. Ele tá correndo de mim. Eu não sei por quê, hein. Ah, Jô... Mano, não tá correndo de você, não é? Ele tá esperando você moscar que ele vai te pegar. Será, mano? E agora eu tô com medo, porque... Mano, eu peguei ele aqui, Marcelo. Mano, eu peguei ele de um jeito que... Ô, Jô, você me fala uma coisa, você acha que ele tá aqui sozinho? Lógico que não, velho. Tem gente com ele, não. Tem mais algo com ele aqui. Por que que nós vem aqui, ele ataca nós, e o homem lá que ele não atacou? Será que não é uma família, não? Não, mano. Mas ele tá junto com um homem estranho. Tem mais gente, mano. E se tiver um homem estranho, tem mais gente, mano. Tem, pode ter certeza. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Desci aqui pra explicar pro Marcelo, pra ver se nós conseguimos achar esse menino, não sei. De repente, o menino me sai correndo aqui, correndo lá pra uma... Não sei se é toque aqui lá, chorando, rapaziada. Então, velho. Falou que viu o menino aqui, ó. E o menino começou a fazer aquele bagulho estranho. Mano, e o foda é o tamanho daqueles dentes daquele menino lá, mano. Do mesmo jeito que nós vimos, ele viu ele mesmo. E aquilo é perigoso, mano. E encravar aqueles dentes no pescoço, tudo é perigoso. Vamos aí, Marcelo. Vamos aí, rapaziada. O negócio é o seguinte, velho. Nós vai tá encerrando o vídeo aqui, ó. A próxima vez que eu vim, eu vou tentar pegar esse menino e finalizar. Porque eu consegui pegar, mas vocês viram lá que na hora que eu fui tentar amarrar a corda... Ó, amarrar a corda. Caçar a corda. Só a corda que você tá, você deixou lá em cima, cara. Nossa, Léo. Nossa, de... Vixe, mano, ele tá bravo, mano. Eu esqueci o Léo, eu esqueci a corda lá em cima, viagem. Mas é isso aí, rapaziada. Foi uma revolta com o vídeo pra vocês aí, que é que nós conseguimos pegar ele. Fechou? É nós, tamo junto. Tchau, tchau.